As serpentes peçonhentas representam 16% das espécies de serpentes no mundo. Apesar de sua má fama, desempenham um papel crucial no controle de populações de roedores e outros animais, ajudando a manter o equilíbrio dos ecossistemas. Elas são divididas em três subfamílias principais. Viperidai são as víboras, caracterizadas por presas retráteis, focinhos triangular e pupilas verticais. Possuem veneno principalmente molítico, que destrói células sanguíneas. Elapidai, como narjas e cobras corais. Possuem presas fixas, focinhos arredondados e pupilas redondas. Com veneno neurotóxico, que ataca o sistema nervoso. E as colubridai, algumas das espécies desta família são venenosas, mas a maioria não possuem glândulas de veneno eficaz. Possuem venenos com diversas ações, como neurotóxico, hemolítico e miotóxico, e se ataca os músculos.